A tecnologia e a fundação da sociedade moderna tem permitido que o homem ande na lua, construa poderosas estruturas com mais de 2 mil metros de altura e tem unido o mundo por websites. A ciência da computação, engenharia e computação profissional e aplicada são três das principais disciplinas que fazem parte da área de tecnologia no setor de publicação da Springer. Com um simples clique, a Springer apresenta a você um jeito inovador de fazer pesquisas na área de tecnologia, fornecendo facilidade de acesso a mais de 13 mil títulos relacionados a essa área em constante desenvolvimento. A coleção de e-books de ciência da computação da Springer contém mais de 9 mil livros com 700 e-books novos adicionados a cada ano. A coleção Ciência da Computação da Springer contém diversos best-sellers, além de várias sub-coleções, para facilitar uma pesquisa mais refinada em disciplinas como informática, serviços de comunicação, ambientes computacionais, metodologias de computação e arquitetura computacional. Alguns dos títulos mais populares incluem Algorithm Design Manual, Computational Geometry, Web Data Mining, The Fortran 2003 Handbook e Bioinformatics. A coleção Engenharia da Springer contém e-books em mecânica, robótica e controle, circuitos e sistemas, engenharia mecânica e estrutural, ciência dos materiais e nanotecnologia, entre outros. Atualmente, mais de 4 mil títulos fazem parte da coleção de e-books de engenharia, com mais de 390 novos e-books adicionados a cada ano. Alguns dos títulos mais populares são The Springer Handbook of Robotics, Low Power Methodology Manual, Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arrays, Engineering Mechanics 1 in 27, e Vehicle Dynamics. Cada subcoleção contém uma grande variedade de títulos que incluem séries de livros e trabalhos de referência. Uma lista completa destas obras está disponível no website da Springer. A coleção Computação Profissional e Aplicada contém mais de 800 títulos voltados à área tecnológica da computação. Algumas das disciplinas presentes na coleção incluem CCS, C++, aplicações para androides e mais. Uma das maiores vantagens em fazer a sua pesquisa utilizando os e-books de ciência da computação, engenharia e computação aplicada da Springer é o acesso contínuo e ilimitado, onde você pode acessar os e-books quando e onde precisar. Outra vantagem é o GDD ilimitado. Assim, você pode imprimir e ou compartilhar os e-books e usá-los como você deseja. E por fim, os e-books também incluem o conteúdo relevante mais moderno, escrito por autores reconhecidos mundialmente. Os e-books da Springer apresentam não somente facilidade de acesso e rapidez na localização da informação, como também possuem o seu índice integrado em uma plataforma única, o Springer Link. Os livros podem ser pesquisados por capítulo, assunto, título, tópico, por autor ou por palavras-chave diretamente no Springer Link. A coleção STM online de periódicos, livros e de trabalhos de referência mais completa do mundo. É pensando nas necessidades dos pesquisadores que a Springer traz a experiência que o livro pode proporcionar, mas com a facilidade de ser alcançado em qualquer lugar, seja por PCs, e-readers ou por uma gama de outros dispositivos eletrônicos. Visite o nosso website Springer.com para maiores informações a respeito de publicações de novos livros, conferências, instruções de como publicar com a Springer e como registrar-se para receber nossos Springer Alerts. E não se esqueça, nós podemos oferecer um acesso temporário gratuito aos nossos e-books à sua biblioteca, para que você possa experimentar os benefícios e facilidades de pesquisa na área de tecnologia da Springer. Visite-nos hoje mesmo!